Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E hoje nós vamos conversar com uma convidada pra lá de especial. Gente, ela é uma fera. É a Renata Leão, fotógrafa, e que vai contar pra gente como ela se reconstruiu, como ela se ressignificou no pós-pandemia. E é importante, gente, a gente falar sobre isso, porque tem tudo a ver com o empreendedorismo. Como que você cuida da sua carreira, como que você cuida do seu negócio. E, gente, ela tem muita coisa boa pra falar. Vamos ouvir a Renata Leão. Tudo bom com você, Renata? Oi, Débora. Tudo bem e você? Prazer estar aqui. Tudo ótimo. O prazer é meu e muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Bom, eu tenho 43 anos, eu me formei em jornalismo, faz bastante tempo. E a minha trajetória profissional, ela teve uma grande mudança. Essa mudança começou na pandemia, né? Eu fiquei 15 anos trabalhando como gerente comercial de uma empresa, utilizando as minhas habilidades na comunicação. É uma empresa que marcou positivamente muito a minha vida. E em 2021, eu resolvi, por questões de vida mesmo, fazer um ensaio feminino com um amigo fotógrafo, que ficava sempre me chamando e eu muito resistente sempre, por questões relacionadas ao meu corpo, que sempre foi um grande desafio. Depois que eu fiz esse ensaio, eu tive o grande insight da minha vida, porque eu sou fotógrafa, né? A fotografia sempre fez parte da minha vida. E eu percebi que eu tinha nas minhas mãos uma ferramenta de cura, né? Porque foi assim que eu me senti quando eu fui fotografada. E então eu comecei a fotografar mulheres, juntamente com o meu trabalho formal. E aí, em dezembro do ano passado, eu resolvi que o meu propósito e a minha missão de vida era fazer isso, né? Era fotografar mulheres. Porque o meu trabalho, ele vai muito além da fotografia. E aí, né? Voltando, eu me desliguei desse emprego formal pra seguir em busca de alavancar a minha carreira como fotógrafa. Eu evito usar o sensual, né? Que por muito tempo eu usei, porque é muito mais profundo do que isso. Eu trabalho com autoconhecimento. Eu, como mestre em reiki, eu utilizo essa terapia dentro dos ensaios também. E tudo isso aconteceu de uma maneira muito genuína, né? Eu vim num processo de autoconhecimento da minha vida, buscando mudanças, buscando me conhecer, buscando me aceitar e não no sentido pejorativo da palavra, né? Porque normalmente a gente aceita aquilo que não é bom, né? Eu te aceito. Não, fica tranquila que tá tudo bem assim. Eu encaro isso de uma outra maneira. É aceitar quem nós somos na nossa essência, né? E que a autoestima, que é a grande base do meu trabalho, ela é muito mais do que você se olhar no espelho e ver aquela imagem refletida. A autoestima, ela tá muito mais ligada ao autoconhecimento. E aí o autoconhecimento leva à autoconfiança, né? E quando você se conhece, você confia nas suas habilidades. E é isso que eu vejo hoje quando eu olho no espelho. Não é mais só a imagem refletida ali. E o meu trabalho com a fotografia, ela tá ligada diretamente a isso, né? Eu exploro, sim, a sensualidade feminina, mas num aspecto de autoconhecimento e de profundidade de quem a mulher é realmente. E de cura, né? Porque acaba, sim, curando muitas mulheres. E uma coisa interessante que você colocou aqui é a questão do corpo, né? Antes mesmo de começar aqui o nosso podcast, a gente tava muito preocupada, né? Ah, eu tô gorda e coisa assim. Isso já é uma coisa da mulher mesmo, né? Essa preocupação um pouco dessa insegurança. É claro, né? A sociedade trabalhou muito forte em colocar todas as inseguranças na mulher. E esse medo, né? De se expressar, da opinião dos outros, o que os outros estão achando. Enfim. E aí, me conta uma coisa. Quando você buscou, falou assim, não, eu a partir de agora eu vou empreender na fotografia e vou também trabalhar com essa questão do reiki. Você encontrou alguma dificuldade? Como que foi? Você começou com as suas amigas, com algumas clientes que você já tinha trabalhado antes. Como que foi juntar essas duas paixões, né? Vamos dizer assim. A fotografia e o reiki. Que é, na verdade, assim, é um trabalho terapêutico duas vezes, né? Sim. Porque a fotografia você se enxerga, né? E através do reiki você se cura. Como é que foi os primeiros passos desse processo? Olha, o reiki, ele apareceu depois, né? Eu comecei com a fotografia e eu venho nesse processo de formação como terapeuta reikiana há algum tempo. A primeira mulher que eu fotografei foi uma pergunta muito boa que você fez, porque foi muito especial. Foi a minha mãe. A mulher, ela encontra inúmeros desafios, não só com o corpo, né? E quando eu falo de desconstrução de padrão estético, não é só sobre mulheres acima do peso. Porque a mulher que é muito magra, ela também encontra esse tipo de desafio de não se enquadrar no estereótipo criado socialmente, culturalmente, como estereótipo de beleza. E a minha mãe, como uma mulher de 65 anos na época que eu a fotografei, também foi muito simbólico, né? É muito simbólico trabalhar a sensualidade da mulher mais velha, né? Com a quantidade de preconceitos e obstáculos que a gente encontra no dia a dia, com o etarismo unido à aparência física. Enfim, foi muito especial, foi renovador para ela. Eu quero fotografar ela de novo, né? E agora num outro momento. E esse começo foi muito desafiador, sim. Só que eu acredito que se você confia no que você está fazendo e acredita que aquilo vai fazer diferença na vida das pessoas, não desista. Porque se é importante para você, vai em frente, vai dar certo. E é isso que eu penso todos os dias, ainda que eu estou engatinhando nessa trajetória. Eu me desliguei em dezembro, então eu estou dedicando as minhas energias agora somente a isso tem pouco tempo, né? No começo eu uni amigas que se dispuseram a ser fotografadas, que gostaram e que também viram uma mudança muito grande na maneira do auto-olhar, né? De você se enxergar. Quando o reiki apareceu, eu percebi uma grande diferença nos ensaios, porque a aplicação do reiki, eu não sei se é familiar para todo mundo também, o reiki é uma terapia de cura feita com o toque das mãos, né? Para a harmonização dos chakras, para ligar a energia do cosmos com a nossa energia vital e equilibrar a nossa energia vital. Então eu faço essa sessão de reiki antes de começar o ensaio. Então eu proporciono uma conexão interna da mulher com ela própria, antes de começar a clicar. E aí, quando eu fotografo, é mais um bate-papo e enquanto eu vou conversando, eu clico. Vai brincando, rindo e coisa e tal. É, porque é para explorar a naturalidade, a sensualidade natural da mulher, né? Então, muitas mulheres me perguntam, que eu acho que é a grande dúvida da maioria delas, que roupa que eu vou usar, que look que eu vou usar. Eu não sou sensual, eu sou tímida. Não existe uma receita, né? Não existe um segredo para isso. O segredo, aliás, existe. O segredo está em você não querer criar um personagem para aquilo. Hum, entendi. É você ser o que você é na sua rotina, no seu dia a dia. Ah, porque eu sou tímida, a sensualidade está na sua timidez. Ah, porque eu sou muito expansiva, a sua sensualidade está aí. Às vezes a sensualidade está no jeito que você mexe no cabelo, né? E a gente fica buscando atributos implantados pela sociedade. A sociedade não é nada disso, né? Cada uma tem a sua sensualidade, né? Cada uma tem ali o seu mistério, essa coisa bem feminina mesmo. E agora me fala uma coisa que muitas pessoas têm dúvida quando a gente empreende em fotografia. Muitas pessoas têm dúvida com... Ah, mas o arquivo é muito grande, como que você armazena, como que você manda para a cliente, como que você... Qual foi a sua ideia para se organizar em termos de... A partir de agora eu vou fotografar mulheres, eu preciso criar um conteúdo também para colocar nas redes sociais, né? Que as redes sociais não limitem a fotografia sensual. Como é que foi essa coisa toda de organização dentro do seu negócio para entregar para as suas clientes a fotografia sensual? Vou começar falando de um ponto crucial que você levantou, que é... As redes sociais, elas me bloqueiam, né? Por conta do meu conteúdo. Então, eu criei um outro canal que está ali, não tem quase nada ainda, que é o YouTube, né? Para tentar fomentar isso e não me deixar cair no anonimato, né? Porque eles não entregam o meu conteúdo muitas vezes. A tecnologia, todo esse sistema organizacional que você me perguntou, é o meu maior desafio. Porque eu não tenho dificuldade em colocar minha cara no Instagram para falar e tal, mas quando você me fala o que eu vou ter que fazer para organizar as minhas fotos, isso foi, assim, uma... Por mais óbvio que seja e fácil para muitas pessoas, para mim foi desafiador. A fotografia, ela realmente... Eu entrego todos os arquivos em alta resolução, então é pesado, e eu envio isso via o e-transfer e em pendrive, se a cliente quiser. E eu entrego isso também em arquivos feitos para web, para postar, né? Sim, sem perder a qualidade. Sem perder a qualidade. Entregando um material bom. É, agora, o meu armazenamento, eu tive que fazer investimento em nuvem, né? Ah, sim. E armazenar em nuvem. E uma grande também, uma grande questão é... Eu só armazeno na nuvem as imagens que eu tenho autorização de uso de imagem, né? Que eu sou muito preocupada com a confidencialidade, e não só por questões burocráticas, né? E respeito à mulher, então, inclusive, tudo que eu posto nas minhas redes é conteúdo de mulher que me deixou, que me autorizou, né? O resto fica num HD guardadinho na minha casa, só eu tenho acesso. Ai, que maravilha! Renata, eu te perguntei isso, porque a gente sempre, quando fala de empreender, a gente tem a preocupação, né? Eu tenho uma loja, eu tenho uma loja virtual, eu trabalho com estoque, então, cada pessoa que vai empreender tem que se preocupar com, digamos assim, né? O seu estoque, ou seja, o lugar onde armazena os seus produtos, e eu acho que é uma curiosidade que muitas pessoas têm com relação à fotografia. Sim. E assim, Renata, eu tinha um monte de outras curiosidades minhas aqui, inclusive, pra perguntar, mas o nosso tempo tá acabando, infelizmente. E eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos, como que as pessoas te procuram, o que que você pode... E deixar também uma mensagem, né, pras mulheres que estão empreendendo. Vamos lá. Bom, vocês podem me encontrar, o meu principal canal é o Instagram, arroba RenataLeonFotografia, com o mesmo nome, vocês também me encontram no YouTube. E é isso, eu acredito que, pra empreender, o principal ingrediente é acreditar naquilo que você tá fazendo. Se você não acreditar e fizer isso pensando só no retorno monetário, eu acredito que o desafio é maior. Primeiro passo é acreditar naquilo que você quer. E, pras mulheres, eu quero deixar uma mensagem de que acredite nas suas habilidades também, e assim você vai elevar a sua autoestima sem a menor sombra de dúvidas. Maravilha. Renata, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Débora. Vamos àquele aperto de mão do empreendedor, né, que é um aperto de mão firme. Sim, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, até uma próxima. Até.